Aí ó, tá fazendo uma porra, um trato aqui pra ficar bacaninha pra você. Então, bom dia, bom dia pra você que tá ligado aí. Nós tava ligado na programação, na oração, que tava ligado na corrente de pé, vamos que vamos. Nós vamos até sete e meia da manhã com o Palanço Geral ao vivo aqui na Record. Com muitas informações, caiu uma tempestade, meu irmão. Aí ventou em tudo que é lugar, mas ventou forte mesmo. Ventou o bicho, pegou a volta pra casa ontem à noite, foi tumultuada. Os cariocas enfrentaram mais uma vez o caos no trânsito do Rio de Janeiro. Também não foi só no trânsito, foi nos trens e no metrô também. Agora a chuva também foi muito forte. Olha, ela começou no início da noite, mas inundou ruas, carros ficaram ilhados. Muita gente teve que enfrentar a enxurrada pra chegar em casa. E o repórter Leonardo Lara, o menino da Laje, tem ao vivo mais informações. Mas, fala, fala, daqui a pouquinho, o Ricardinho Câmara, que hoje está dobrando, até por falta de... Não, lógico, o Ricardinho Câmara trabalhou comigo muito tempo no Palanço Geral da Tarde. Agora é o editor-chefe do Rogério Focorelli, do Focorelli. E aí hoje ele está aqui porque é a Bruna, é aniversário da Bruna, ele está aqui dobrando. Na verdade, está sim um pouco de ambiente em casa, e aí preferiu sair mais cedo, que é pra ficar aqui, porque a Heloísa já... Entendeu? Você não tem que trabalhar, entendeu? Não sei porquê, mas é... É... Eu sei que é... Mas é problema de... É... Eu sei qual é o problema, mas a gente vai resolver, Ricardinho. Fique tranquilo. Daqui a pouco o Leonardo Lara vai dizer como é que foi, como é que está o negócio da noite aí. Olha, um homem foi preso depois de ter confessado o assassinato da ex-companheira a facadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A frieza dos detalhes do crime surpreendeu até a polícia. A repórter Diana Rocha conferiu. Rasga! Um assassino frio e cruel. Lincoln Carvalho de Paiva, de 27 anos, confessou que matou a ex-companheira a facadas. Três facadas. Uma pegou no braço, uma na parte da barriga que eu não lembro o pedaço direito que pegou e a outra cortou o pescoço dela. O homem, que parece não estar arrependido, foi casado durante 10 anos com Luana Souza de Melo. A jovem, de 24 anos, foi morta no último sábado. Na delegacia, Lincoln admitiu que preparou uma emboscada para atrair a ex-companheira. O rapaz, que é dependente químico, pediu que Luana o acompanhasse até uma clínica de reabilitação, localizada em uma área rural aqui de Nova Iguaçu. E lá, ele executou a vítima. A frieza de Lincoln surpreendeu até mesmo a polícia. Ali é uma pessoa muito fria, tratou-se como se fosse um ato banal. Ele confessou pra gente que já tinha sido internado próximo àquela região, por isso conheci o local. Ele falou pra essa ex-companheira que iria se internar de novo, ela foi junto. Ele sabendo que o local era um local de pouco movimento de gente, levou uma faca junto com ele, no local a executou. Isso ele contou pra gente de forma fria, sem mostrar nenhum tipo de arrependimento pelo ato cometido. Lincoln foi o primeiro namorado de Luana, mas desde o início do relacionamento, segundo parentes, ele demonstrou a personalidade agressiva e ciumenta. O casal tem dois filhos, de sete e dois anos. No enterro da jovem, parentes e amigos estavam inconformados. A gente estava separada há um mês e eu tentei voltar pra ela e ela se envolveu com um rapaz, motorista da van que ela trabalha, que ele é envolvido com milícia. Ele estava no enterro dela e ela falou que se eu não parasse de perturbar ela, eles iam me matar. Aliviado com a prisão de Lincoln, o irmão de Luana conta que o rapaz ameaçava toda a família e ficava muito agressivo depois de usar cocaína. Batia nela pra caramba, deixava ela toda marcada. Ele chegou uma vez pra mim e falou pra mim, ela não ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém. Lincoln está preso temporariamente por 30 dias. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem dar chance de defesa à vítima. Acho que é uma frieza incrível, até pelo fato da convivência longa do casal, de possuir dois filhos na idade de criança, você perceber que um pai é capaz de fazer isso contra a mãe dos filhos dele de uma forma tão fria é absurdo. 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 Olha o que o delegado está falando, hein? Primeiro foi o cunhado dele, o cunhado dele, que falou assim, o ex-cunhado, né? O ex-cunhado. Não, ele disse pra mim que se ela não fosse ficar com ele, não ia ficar com mais ninguém. Quer dizer, é o tipo de pensamento machista e idiota, né? Aí depois o delegado fala que o pai dos dois filhos dela, aí as crianças veem o cara, sabe que o cara matou a mãe. Aí ele com essa... ele parece aquele artista do filme Guerra do Estrela, o Capitão Spock, né? Com aquelas orelhas assim, pé, tipo de... né? Se pegar um vento de polpa, vai decolar. Agora, meu irmão, comprovada a culpabilidade, vai comer com a mão e sentar a boca do boi. São seis horas e trinta e cinco minutos no Rio. Corta pra cento e dezessete. Onze pessoas ficaram desabrigadas com o desabamento de uma laxe no engenho de dentro. Nós colocamos aqui ontem em primeira perna, tá lembrado? A família dormia quando o prédio ruiu. Dois feridos que foram levados para o hospital já receberam alta. Veja na reportagem de Isabela e Saleme. Rasgar! A loja abandonada servia de casa para a família há oito anos. A gente acordou, já estava aqui embaixo já. Tudo, a loja toda cedeu. Quantas pessoas moravam aí no imóvel? Onze, onze pessoas. O cara que invadiu me vendeu. Está até na justiça, que o proprietário estava requerendo o bem dele na justiça. E vai tomar audiência agora? Dia cinco de fevereiro. Está marcada lá. Eram dois andares. No primeiro ficava o banheiro e também a cozinha. A gente consegue ver aqui de fora a geladeira e o fogão. Já no segundo andar ficavam os dois quartos. Todo o desabamento aconteceu por volta das cinco horas da manhã. Foi tudo muito rápido. Não deu tempo de salvar nada. A gente nem imagina para onde a gente vai. E ainda perdemos tudo. Televisão, roupa, está tudo lá dentro. Documento. Toma um desespero só. Entre os onze moradores, seis são crianças. Todos estão assustados. E não tem para onde ir. Eu estava todo mundo dormindo. Pensava que era um pesadelo. Quando eu olhei, só vi fumaça para tudo quanto é lá. Poeira. Não dava nem para respirar, para falar nada. Os bombeiros foram até o local. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas ali mesmo. Outros dois feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho. Só dou graças a Deus. Meus filhos estão bem. Minha preocupação era só como é que eles estão. Olha, está vendo? São seis horas e sete minutos. A mãe sempre preocupada com os filhos. Isso que é mãe. Não importa qual a situação. Não importa se tem alguma coisa para comer. Não importa onde vai dormir. O que está importando para ela. São os filhos. Isso é mãe. Isso é mãe de verdade. E que se resolva essa situação o mais rápido possível. Para que essas famílias não sofram tanto. Meu Deus do céu. Olha, feriadão chegou e você está duro. Quer resolver essa grana? Esse problema? É simples. Amanhã nós vamos sortear cinco mil reais. Para você ser o ganhador desse prêmio é muito fácil. Basta você ligar para o telefone 99577-9191. Aí você escolhe a opção da promoção virada da sorte. Aí você responde o nosso quiz. Acertando ou errando você ganha chances. E quanto mais você responder, mais chances você tem de ganhar. Ligue 99577-9191. Hoje nós vamos dar cinco chances. Não pode dar mais isso. Cinco chances para cada pergunta respondida. 99577-9191. Esse prêmio pode ser seu. Confira. Aí então. Vamos ver agora como é que está o trânsito no Rio de Janeiro. Agora nós vamos mostrar para você a Avenida Brasil com o Osto Luiz. Olha aí. Brasil com o Osto Luiz. De lá para cá a Avenida Ziquezira já está meio que complicada. De lá para cá já está complicada em direção ao centro da cidade. Sexta-feira muita gente vem de carro para ficar até mais tarde para meter o pé e viajar. Vamos ver a ponte Rio de Janeiro em 14 minutos de travessia. Está tranquila. A ponte vindo para o Rio de Janeiro. Por enquanto está tranquila. Olha só. A pista de lá da esquerda do seu vídeo é da esquerda que vem de Niterói. A da direita vai para Niterói. Agora é aqui. O secretário. Será que ele está dormindo? Como é que vai ser isso, hein? O Galo ainda não cantou na casa do secretário Osório. Secretário, eu falava tão bem de você. Quando você era secretário de Conservação e Obras. Mas como transporte você está pisando na cineta para cacete. Olha aqui. Isso todo dia mesmo a mercadoria. Olha aí. Todo dia mesmo a merdere ali. Olha aí. O pessoal vem na ponte 14 minutos de travessia. Quando chega aqui, vai ali porque agora para o ônibus ali no Hinto. Para na rodoviária do Alborri. Olha como é que fica. Olha a zona que fica, secretário. Será que o Galo cantou lá já? Será que ele acordou? São 6h39. Não cantou. Como é que fica aí? Como é que vai ser isso? Fala pra mim. Aí tudo enrolado. Meu Deus. Aqui vão ver a linha vermelha na saída de Caxias. Na minha cidade de Caxias. Eita. Já está complicado lá, hein? Está embaçado. O trânsito está embaçado em direção ao Rio de Janeiro. Já está embaçado lá. Embaçou também ali. Olha aí. Ô, secretário. Está vendo como é que estão as coisas? Isso tudo está acontecendo. Você está dormindo, hein? Como é que vai ser isso? Você quer... Bota o Galo pra cantar, quer ver se ele acorda. São 6... Ele está dormindo. São 6 horas e 40 minutos. 6 e 40. Agora, olha. Vou falar um negócio com você. Eu falo todo dia isso aqui. Quanto tempo tem, Felipim? De hoje? Hein? 3 minutos e 30 segundos. Veja bem. 3 minutos e 30 segundos. Eu sempre digo para as pessoas que o dia tem 1440 minutos. Aí as pessoas quando tem algum problema, ai meu Deus, me ajuda. Né? 98% das pessoas que procuram Deus procuram na hora que precisam. Procuram porque estão precisando. Hã? Vai pelo amor operador. 98% vai operador. Muito bem. Então agora você tem 3 minutos e 30 minutos, 30 segundos, para agradecer a noite que você teve, pedindo um final de semana abençoado para todo mundo, para sua família, para você, para os seus filhos. Hein? 3 minutos e meio. É o tempo da fé. Não é de religião. Aqui não tem negócio de religião. Religião separa as pessoas. A fé une. Momento de fé. O homem de fé. Bispo João Leite. Boa tarde, Bispo João Leite. Muito bom dia, Wagner Montes. Olha que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo agora. Eu gostaria de juntos nós fazermos hoje, já que é sexta-feira, vamos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Eu creio que você já esteja aí com o seu copo com água. Vamos juntos falar com Deus. É momento, na Corrente Positiva da Fé. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje. E perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E que todos os que creem digam amém e beba da água, pois ela está abençoada em nome de Jesus. Ela chegou. A dose mais forte veio da África para agir na sua vida. Cinco anos não andava. Cinco anos não andava. Dá a andar. Dá a andar, pessoal. Pelo Brasil, o tratamento proporcionou um milagre. Para quem não conseguia andar. Para quem não conseguia andar. Olha aí, pessoal. Volta aqui, volta aqui. Amém, procurada. Tô livre. Durante a semana, o tratamento que veio da África será potencializado para que haja uma unção extrema. Esses três domingos com esse tratamento, com os três elementos que eu trouxe, é pra ir lá na raiz, na raiz da sua vida. Mexer, mexer na tua vida, aonde nunca ninguém mexeu. O tratamento com a dose mais forte irá proporcionar milagres ainda mais impressionantes. Coisas que jamais aconteceram vão acontecer na sua vida. É neste domingo, na concentração de fé e milagres. As nove e meia da manhã, avenida suburbana, quatro mil duzentos e quarenta e dois, em Del Castilho. Então, nós vamos ficando por aqui. Lembrando, então, domingo você pode aí já preparar a sua garrafa com água e trazer-nos, para que possamos colocar a dose mais forte do tratamento, que tem ajudado a tantas pessoas e vai te ajudar também. Tá certo? Amigo Wagner, ficamos por aqui. Um excelente final de semana para si, para toda a tua produção, sua família. Deus abençoe e até segunda-feira. Um abraço para todo mundo aí hoje também, para o pessoal da produção aí também. Um abraço, ó. Estou esperando para a gente fazer aquele, para aquela, não, daquela pescada lá. Vamos que vamos, tá? Beleza. Eu, 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 eu contratei a picorela, que daqui a pouco deve estar chegando. É, para, ela, aqui, ah, eu queria ficar aqui de manhã. Então, contratei para ela dar uma geral no estúdio. Joguei água aqui, que é para ver se ela traz um pano, pelo menos, olha aí. Joguei bastante água aqui, que é para poder dar uma geral aí, tá vendo? É para dar trabalho para ela. Porque ela falou que ia trabalhar de manhã, então, então, vai trabalhar de manhã dessa forma. Está também dando a força na limpeza. Os cariocas, não é vergonha nenhuma, porque eu já fiz quase tudo. Não é tudo, não. Quase tudo. É, não, mas também, é, porque naquela época, entendeu? Mas não tem nada contra, não, irmão. É, falta de, foi, foi, na época, foi falta de coragem, né? Joguei, os cariocas enfrentaram o caos no trânsito, nos trens e no metrô. Agora sim, o repórter Leonardo Lara, o menino da laje, está em terasso e vai dar um panorama do que aconteceu na madrugada no Rio de Janeiro. Bom dia, meu amigo Leonardo Lara. Olá, Wagner, bom dia a todos. A chuva surpreendeu muita gente, vários bolsões d'água pela cidade, principalmente na Zona Norte, no horário de grande movimento. Na volta para casa, olha só, esse carro aí não conseguiu vencer a enchente. O motorista teve que abandonar o veículo, vias completamente alagadas. A van, mesmo a van, que é a mais alta, também ficou pelo caminho à Avenida Suburbana, na altura da cidade da polícia, uma das regiões mais afetadas pela chuva. Os aeroportos também encerraram durante uma hora, suspenderam as atividades, tanto o Galeão como os Santos Dumont. Pousos e decolagens foram suspensos, a chuva não deu trégua até o início da madrugada, quando aí sim a situação começou a ficar melhor, principalmente na Avenida Brasil, que tinha vários bolsões d'água, a água começou a baixar e aí a cidade voltou a circular um pouco melhor, Wagner. Pois é, olha que coisa absurda, hein? Olha que coisa absurda, meu Deus do céu, olha aí. Olha que coisa absurda, ô Leonardo Lara, você que é um rapaz que é entendido e fez os assuntos, ontem você falou do elefante, da tromba do elefante, da testosterona do elefante, das algas na praia. O que você atribui a esses alagamentos? Primeiro, o excesso de chuva, segunda opção também, ou pode ser também as três que eu vou falar. Primeiro, o excesso de chuva, lógico que nós não somos hipócritas, caiu mais chuva do que o normal, seria o excesso de chuva. Segundo, a parte da população, a pequena parte da população, jogando lixo nas ruas e entupindo as bocas de lobo ou os bueiros como preferirem. E terceiro, falta de atuação das autoridades que sabem quais os lugares e onde alagam. O que você achou? É a mistura de tudo. Olha, o que eu presenciei ontem é que realmente a chuva veio de uma hora pra outra, Inclusive, as praias estavam lotadas na zona sul, de repente o pessoal saiu correndo, começou a chover e choveu muito no Rio de Janeiro. Então, um grande volume em pouco tempo, o nível da água foi subindo rapidamente, mas durante a madrugada, quando a água baixou, o que eu presenciei nas ruas era muito lixo. Lixo espalhado por todos os lados, inclusive os garis da prefeitura trabalhando e trabalharam muito nessa madrugada. Exatamente, as pessoas que estão saindo agora pela manhã, talvez, não vão nem pensar que choveu tanto assim. Já que a cidade, inclusive, ali na região do Maracanã, que a água subiu muito e tinha muito lixo durante a madrugada, o pessoal já limpou tudo. Então, esses dois elementos, muita chuva, muita sujeira, mas claro que obras são necessárias. Na Praça da Bandeira, por exemplo, tem uma obra sendo feita, só que não está concluída ainda. É, mas na Praça da Bandeira não encheu. Depois do piscinão, não encheu na Praça da Bandeira. É só mais na Rádio Auesc, já é um pouco mais distante. É, na Avenida Maracanã também. Agora, nós temos imagens aí no metrô também, no metrô e na Supervia. Exatamente, o serviço de metrô ficou prejudicado por três horas no trecho entre Tomás Coelho e Pavuna. Na estação Irajá, houve alagamento de trilhos, uma composição sofreu uma pane. E o detalhe, os passageiros ficaram revoltados também na central do Brasil, já que a composição aí que sairia do ramal Saracuruna não conseguiu seguir viagem. Passageiros chegaram a colocar fogo numa composição. Os funcionários foram acionados da empresa pra conter as chamas, conseguiram acalmar os passageiros, mas foi muita revolta na estação da central do Brasil, Wagner. Ainda mais com relação à Supervia, que é muita, muita coisa acontecendo. Meu Deus do céu. É barra. O transporte no Rio de Janeiro, tá uma mercadoria que eu vou te contar um negócio. Tá horrível. Tá horrível. Olha aí a situação no metrô, a situação na central do Brasil. Faltam 11 minutos para as 7 horas da manhã. Você está ao vivo aqui na Record, no Balanço Geral da Manhã. Comigo mesmo. Aqui, já está em casa o menino Breno de Freitas, de dois anos. Ele foi atingido por uma bala perdida na cabeça, na véspera do Natal, lá no Morro do Palácio, em Niterói. O repórter João Pedro Barrocas conferiu essa boa notícia. Rasga! Breno chegou nos braços do pai. Primeiro estranhou um pouco a presença de tantos repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Mas, aos poucos, o menino acabou se soltando. Na despedida do hospital, Breno ganhou um presente de médicos e funcionários. Brincou bastante durante a entrevista. O menino estava internado desde a véspera de Natal. Ele foi atingido na cabeça por uma bala perdida, quando chegava com os pais para uma festa de família, no Morro do Palácio, em Niterói. Ele estava do meu lado, né? Andando junto comigo. E nesse momento eu senti ele travar. Ele deu uma travadinha. De acordo com a polícia, não havia operação na comunidade, versão confirmada pelos parentes. A criança foi submetida a uma neurocirurgia para tratar a lesão e diminuir a pressão intracraniana. Encaminhado para a UTI, o menino reagiu bem ao tratamento e acabou transferido para o quarto no último dia 7. Breno ainda apresenta uma pequena deficiência motora do lado esquerdo. Mas os últimos exames e, principalmente, a desenvoltura do menino durante a entrevista coletiva, deixaram os médicos muito animados com o resultado do trabalho de fisioterapia. Ele estava falando muito pouco e a gente estava, né? Ah, será que vai voltar? Não vai. Mas ele esbalava pouco porque não queria falar com a gente, né? Ele não queria falar com a gente que ia lá espetar, ele ia furar, ia examinar. E aí, porque ele já fica mais liberto, só com medicação pela boca. Então, ele já está falando muito mais, chama a tia, chama o tio. E isso em casa, recuperação é total. Muitos parentes aguardavam ansiosos pelo fim da entrevista. A vovó era só felicidade. Nós não tivemos Natal nem Ano Novo, mas a gente vai ter muitos e muitos com ele. Breno saiu do hospital andando, com a ajuda dos pais. Os primeiros passos de uma nova vida. 24 de dezembro agora é a data de aniversário dele, porque tudo aconteceu nesse dia, né? Mas, graças a Deus, estamos aí de volta para estar comemorando. É isso aí, graças a Deus. É isso aí. Parabéns. A vovó tinha lá um com a camisa do Botafogo representando o nosso time lá. Muito bem, graças a Deus. Pessoal feliz. Olha o Breno. Breno, beijo, meu filho. Deus te abençoe e te faça muito feliz, viu? A médica também muito bacana, muito feliz também. A médica, bonita a médica, hein? Bonita. Mas, olha, não, estou falando isso com respeito. Mas é bonita, né? Mas ela estava toda feliz também. Quer dizer, é porque participa da luta, participa de tudo. E aí fica todo mundo feliz, graças a Deus. Aí, o... O rei, é o Ricardinho que bota essas coisas. Porque é o seguinte, eu falei ainda há pouco para o bispo. Eu falei do bispo e falei boa tarde, bispo. Era bom dia. Como é que vai fazer isso? Mas porque eu estou acostumado com o bispo. Agora, já era para ter aprendido que é de manhã. De tarde, tem meu amigo, meu irmão Rogério Focolei, o príncipe de Camboinhas, que está apresentando. Preocupado com ele, quarta-feira, o amigo dele, que é amigo dele há muitos anos, vai embora para o sul. Ele vai ficar triste. Ele vai ficar na TPM. Eu vou ter que dar uma cobertura. Eu já combinei com o Gustavo Marques, dar uma cobertura a ele. Eu vou consolar ele. Agora, o Ricardinho bota esses negócios aqui, porque ele sabe que é ruim para... Mas o menino da laje sabe, ele pratica esse esporte. Que eu já vi no Instagram. Bom, quer ver? Eu vou falar como está aqui. O surf em pé... Ou... É o surf em pé, meu irmão. É o surf em pé. É o surf em pé. Então, então... Ah, eu sei, porra. Mas deixa eu contar. Agora tem uma nova versão. Os praticantes ganharam uma companhia. É... Canhã... Canhã, não é isso? Não. Cães. Eu estou parecendo um macaco muito doido. A Cicarelli vem. Quem é a Cicarelli? Está lá. Não, é a Cicarelli. É, bicho. Meu macaco muito doido. Cães de estimação sobem na prancha para curtir o esporte. A repórter Isabelle Saremi foi conferir a novidade. Rasca! Moleque é esse golden retriever de oito anos. Onde o dono vai, ele vai atrás. E isso também inclui o mar. No ano passado, Marco Antônio resolveu tentar o stand-up paddle. Como o nome em inglês já diz, na modalidade o praticante fica em pé em cima dessa francha. Que é maior e mais larga do que a de surf, para dar mais estabilidade. Para se locomover é usado o remo. Mas o moleque não aguentou ficar só aqui do lado de fora, olhando não. Aí o Marco logo deu um jeito de levar o cão na prancha. É, surgiu quando eu vim praticar a primeira vez. Eu entrei na água para praticar o stand-up. Ele veio atrás, queria subir na prancha. Falei, pô, vou botar ele na prancha. Aí botei na prancha e vou embora. Aí eu falei com um amigo, publiquei no Facebook. E se o outro ficou sabendo, o outro ficou sabendo e virou essa farra que é hoje o stand-up paddle. Que é o stand-up dogs, né? Né, moleque? Marco conta que existe uma preocupação dos praticantes em cumprir a lei que proíbe cães na areia na orla carioca. Então diz para que o stand-up dogs, dentro da água. No costão do quebra-mar, porque é pedra e água. A modalidade canina ganhou o nome. Stand-up dog. E em pouco tempo, novos praticantes também. A apresentadora Tiziane Pinheiro, do programa da tarde da TV Record, já aderiu ao esporte. Iracema trouxe à luz. Uma vira-lata para lá de simpática. Eu achei ela na rua e já faz agora mais do que quatro anos que ela está comigo. E ela virou minha grande amiga, né? Companheira de esporte também. Depois da experiência, a empresária que nasceu na Alemanha, mas mora no Brasil há cinco anos, começou a trabalhar com cães. Hoje em dia, ele fica mais em apartamento. Ele não faz tantas atividades e gera alguns, às vezes, problemas de comportamento. Com essas atividades, o cachorro fica realmente bem cansado. Ele melhora também o relacionamento entre cachorro e dono. Dominique tem seis anos e pratica o stand-up paddle desde os dois. Mas a menina não esconde que prefere a nova variação do esporte. Ele fica andando de um lado para o outro da prancha. E mesmo assim, você prefere com ele? Por quê? Porque sim. Eu gosto dele. A prática do stand-up exige um certo treino e muito equilíbrio. Por isso, os cães passam por uma adaptação na água. A Elvira está na segunda aula. Precisa ter muita cumplicidade com o cão. Se não se tem cumplicidade, cria-se uma cumplicidade. Através de algum brinquedo, através de alguma coisa que chame a atenção do cão. Já que a reportagem está chegando ao fim, eu resolvi tentar também. O Rubim, que é instrutor, garantiu que eu consigo ficar em pé na prancha. Vamos tentar, vamos ver. Os instrutores resolvem dificultar. Colocam a Kika para passear com ele. Vocês viram que a Kika ficou com tanto medo que assim que chegou ela pulou fora, né? Vamos ficando por aqui. Olha o cachorrinho, tá ali, tu viu a testa? O cachorrinho só fixo na coisa. Meu irmão, eu te contou um negócio. Passou um negócio aqui, hein? Que isso, o Galalão! O Galalão vai ter alta hoje. A Cristina Cruz tá lá no hospital evangélico, a Cristina Cruz. Tá lá, vai, 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 tá melhorando, graças a Deus. Né, foi fazer um, uma prática, ver se melhorava. Não, sacanagem. Mas ela tá, tá melhorando. O Galalão vai ter alta hoje. Vai lá no, na casa de Portugal. Olha lá, olha lá o teste do cachorro. Ele tem que punir, meu irmão. O quê? Então, daqui a pouco o Leonardo Lara vai falar sobre esse esporte. Mudança de trânsito na Avenida Ziquizira. Léo Lara tem as informações. Fala, Léo. Olha, Wagner, as mudanças começam já à meia-noite dessa sexta-feira. Duas faixas estarão interditadas nos dois sentidos da Brasil. Estamos ao vivo no local com o Leonardo Telles. Essas interdições acontecem por causa das obras aí da Transcarioca, justamente pra possibilitar o avanço das obras na altura de ramos. Logo após ali o acesso à ilha, a faixa da direita, a pista central da Brasil, no sentido centro, será fechada. Só que vão ficar liberadas as duas faixas, as outras duas faixas, e também a seletiva, justamente pra possibilitar que o trânsito não pare completamente na Brasil. No sentido oposto, no sentido Zona Oeste, também uma faixa, será interditada já a partir da sexta-feira agora, à meia-noite, Wagner. Então, a partir de meia-noite de hoje, as faixas já serão interditadas, é isso? Exatamente, nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Então tá bom. Aqui, vamos ver agora como é que tá o trânsito na Avenida Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil. E aí, ó. Ih, rapaz, tá complicado pra caramba. Olha lá, ó. A pista da esquerda do seu vídeo é quem vem lá da Zona Norte e da Zona... Ah, é, vem da Zona Norte, vem lá de cima. Vem pro centro da cidade. Tá complicada a Presidente Vargas. Complicada na altura da Central do Brasil. A ponte Rio de Niterói tá com 15 minutos de travessia. 15 minutos de travessia. Tranquilo, indo e voltando tranquilo. Mas aí, agora vamos pro meio da ponte. Quero ver o meio da ponte, como é que tá. Tá tranquilo também. Agora aqui, ó, do lado esquerdo é de quem vem do Niterói. Mas aí, ai, ai, agora piorou essa... Piorou esse bagulho, meu irmão. Ô, secretário! Será que já acordou ele? Não, o galo ainda não cantou lá, né? Deixa eu ver. Agora vai acordar. Ô, Osório! Olha como é que tá essa mercadoria aí, ó. Olha aí, ó. É ônibus por cima, ônibus por baixo. Tudo afunelado, tá tudo funhanhado aí, ó. Ô, secretário! Osório! Acorda, porra! Olha aqui, presta atenção. Olha como é que tá a situação aí, dos ônibus. O pessoal leva 14 minutos na travessia. Chega aqui, o gasônio tá fluindo com lentidão, mas tá fluindo. Agora essa descida aqui pra Brasil, pro Into... Pra Brasil, não. Pro Into, pra Rodrigues Alves, pra Rodoviara Novo Rio. Tá um merdere total. O povo fica ali, refém, parado no ônibus ali, ó. 14 minutos de travessia, duas horas pra ficar ali. Ô, secretário! Ô, secretário! 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 Igual o Rabugino. Secretário, 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 secretário. É, o Rabugino fala, medalha, medalha, medalha. E o Vireiro, secretário, 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 secretário. Resolve essa porra, tu quer só te esquilar no carnaval. Resolve, secretário. Vambora, bota alguma coisa ali, faz dois por um, três por um. Três por um, cacete. Faz qualquer coisa, só que resolver, pô. Que não mexe nisso, não, é o quê? Mexe aqui, ó. Então. Tá bom, tá bom. Pergunta pra tua irmã. Aqui, vem cá. Estrada do Galeão, entrada da Ilha do Governador. Minha querida... Aí, a Ilha do Governador, Estrada do Galeão. Aí. Amanhã eu tô aí, amanhã, amanhã eu vou tomar café da manhã lá na Majestosa. Oito horas. Marquei 15 para as oito. Marquei com o Carlinho, construtor. Carlinho Barbosa, Rabugento. Cabin. Pedrinho, faz tonel lá em Caxias, Caxias que nem eu. Pedrinho, marquei com o Flavinho da Brilhato e da Esquadra também. Marquei só o Galalau que não vai, porque Galalau vai mais tarde, porque ele vai ter alta hoje, Galalau. Ele quer uma muleta. Pô, 195 quilos, não tem muleta. Que muleta é? Levei uma cadeira pra ele, pra rodar. Ó, vou te contar um negócio, tem umas bombas sendo lançadas aqui. O bagulho tá doido, meu irmão. Ó, se o Saddam Hussein tivesse conhecido vocês antes da guerra, não tinha perdido a Guerra do Golfo. Porque, pô, meu irmão, aí não tô aguentando não, não vou bancar. O que é isso? Meu irmão, vai pro médico. Mas não é um médico legal, tem que... Porra. Bem, vamos agora pro aterro do Flamengo saber se a chuva vai dar uma trégua nesta sexta-feira. Fernanda Sances, bom dia. Como é que vai ficar o tempo hoje, querida? Bom dia, Wagner. Olha, realmente a chuva deu uma trégua aqui no aterro do Flamengo. Não tá chovendo nesse momento, mas o tempo tá bem nublado. A previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Mas não vai ser aquela chuva forte que a gente viu ontem, não. Vai ser uma chuvinha mais fraca, as pancadas mais fortes vão ficar mais isoladas nas regiões da cidade. Isso é porque essa área de instabilidade, ela já tá deixando a região metropolitana. A previsão, por exemplo, é de chuva forte amanhã na região dos lagos, região serrana, norte, fluminense. Aqui tá mais tranquilo. A máxima hoje é de 32 graus. Um clima mais ameno, né, Wagner? Felizmente, ninguém aguentava mais aquele calor. Eu particularmente prefiro o tempo assim. Tá bem tranquilo e bem gostoso aqui no aterro do Flamengo agora. Aí, eu também prefiro o tempo assim, esse mar de Almirante aí, pra poder navegar. Aí, tá graças a Deus, o pessoal fazendo o Cooper. Aí, outros já fizeram o Cooper já. Aí, tá tranquilidade. A Fernanda Sances está no aterro do Flamengo. E aí, o céu tem algumas dúvidas, mas tá tranquilo. Agora, agora, tá o tamanho. O Leonardo Lara, ele pode explicar pra gente, porque ele entende também. Ele entende daquele surf em pé e tem temperatura também. Porque, eu não sei o nome não. Eu não pergunto não, porque eu não sei, porra. Inglês eu não sei. A Fernandinha, a Fernanda Sances, falou aí desse negócio aí, que ela prefere o tempo assim. Leonardo Lara, meu querido Léo Lara, você prefere o tempo assim também, do que aquele calor, do sol, do que bronze? Olha, eu prefiro sol e praia. Inclusive, a própria Fernandinha estava na praia ontem lá em Copacabana, que eu fiquei sabendo, hein. Ah, ela foi vista na praia de Copacabana. Foi vista por lá. Agora, tá vendo? Agora, o Léo, qual o nome daquele que você faz do surf em pé, como é que é? É o Stand Up Paddle. Você pode falar S-U-P, que são as iniciais também. Fica mais fácil. S-U-P. Exatamente. Estandar... Como é que é? Stand Up Paddle. Stand Up Paddle. Pronto. Aprendi. Agora, Stand Up Paddle. Tem que aprender a andar agora, Wagner. Falar é fácil, eu quero ver. Como é que eu vou andar nisso com a perna só, você tá louco? Mas que, ô Léo, você também bota cachorrinho pra andar com você, não? Eu vou importar o meu cachorro lá do Rio Grande do Sul pra testar com ele. Aquele cachorro bravo que você tem, o que que é? Maltejo, não? Não, é um sem raça mesmo. O nome dele é Raim, de raça indefinida. Raim. Agora, é o quê, rapaz? Raim, raça indefinida. O nome dele é Raim. Raim, raça indefinida. A gente pegou na rua ele. Quer dizer vira, né? Vira. É, vira. É, vira lá. Agora, a Fernanda falou que prefere o tempo assim, mas ela foi à praia ontem. Foi à praia. Agora, você prefere um solzinho assim por cima ou uma chuvinha por trás? Opa! Uma chuvinha pra refrescar. Não, um sol, sempre o sol. O sol, então tá bom. Agora, você que entende de tudo, você também entende de porco espinho? Olha, eu tenho uma história pra te contar de corpo espinho que você não vai acreditar, vai. Então, conta pra mim. Imagine só uma dona de casa de 55 anos foi passear com o cachorrinho dela lá na Gávea, quando de repente ela se deparou com um porco espinho caído no chão. E o detalhe, quando ela percebeu, o porco espinho tinha atingido primeiro a cabeça dela. Olha só, 300 espinhos ficaram presos aí no couro cabeludo. Ela foi levada pro hospital na Gávea, lá pro hospital Miguel Couto. Os próprios médicos se surpreenderam com a história. Ela está passando agora por um tratamento com antibióticos, antialérgicos, pra se recuperar o mais rapidamente possível. Já foi liberada no hospital. Essa é a boa notícia. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, quando ela passeava com o cachorrinho, e de repente o porco espinho despencou do fio da rede elétrica, Wagner. Meu Deus do céu, agora é 300 espinhos. Porra, vê quantos... Olha, você que é um cara que é entendido, quantos espinhos... Quantos espinhos tem um porco? Olha, pra ser bem exato, 265 espinhos atingiram essa dona de casa. Eu arredondei pra 300 pra facilitar, mas se você quer um número preciso, foram 265. O total, eu sinceramente, não tive tempo de contar, Wagner. Então tá bom. Então não, tá bom. Mas ele sabe. Ele vai buscar a informação, porque tem que contar os espinhos, né? Do porco. Tem espinho de porco. Aqui, a polícia civil divulgou imagens de um homem suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos em Duque de Caxias, abaixando a Fluminense. A jovem voltava de uma entrevista de emprego quando foi abordada. A repórter Adriana Rezeita tem os detalhes. Rasgar! Avenida Presidente Kennedy Centro de Duque de Caxias. O local é um dos polos comerciais mais movimentados da Baixada Fluminense. O suspeito é este homem de camisa listrada que aparece caminhando pela calçada com uma sacola plástica na mão. Reparem que ele olha para trás no momento em que a jovem de calça jeans e cabelo comprido atravessa a rua. Logo depois, o mesmo homem aparece indo em direção da vítima. A estudante de 19 anos tinha participado de uma entrevista de trabalho e buscava informações de como voltar para casa na cidade do Rio. Foi quando o suspeito percebeu a situação e atraiu a jovem para uma emboscada. No meio do caminho ele mostrava marcas vermelhas no chão falando que teve gente que já tentou reagir e o bandido já atirou ou seja, para eu não fazer aquilo. Só que eu fiquei muito nervosa tremia, fiquei gelada e conforme eu fui andando eu não tinha mais reação para nada. A vítima foi trazida aqui para esta pedreira que fica na beira da linha do trem numa das principais entradas de Duque de Caxias. O local chama atenção pela sujeira e pelo abandono. O que a gente vê por aqui é uma quantidade absurda de preservativos espalhados pelo chão indicando que este é também um ponto de prostituição. Aqui a vítima viveu os piores momentos da vida. A pedreira fica nos fundos do prédio do Ministério Público Estadual e ao lado de uma cabine da Polícia Militar. Em frente um carro da Guarda Municipal parado sem ninguém dentro dá uma falsa sensação de segurança. O pai da jovem não se conforma. Uma pessoa faz isso uma, duas, três e a polícia está ali uma cabine a 30 metros num ar-condicionado e ninguém sai. Assim como quando eu fui relatar o problema que eu fiz o itinerário com a minha filha a reação foi a mesma lá de dentro ninguém saiu. A polícia espera que com a divulgação das imagens possam surgir informações que levem a identificação do suspeito. Um homem de aproximadamente 40 anos e acima de qualquer suspeita. O que a gente com as investigações conseguiu concluir é que ele é morador ou trabalha aqui na região. Está local de saída às 18 horas e nesse dia ele estava com essa camisa listrada azul e a calça jeans. de repente nem a família sabe que ele faz essas coisas depois do trabalho ou indo, né? Traumatizada a jovem não consegue mais ir à rua sozinha. Foi encaminhada para tratamento psicológico e está tomando um coquetel de medicamentos contra a AIDS. Assim que soube do crime o pai pensou em fazer justiça com as próprias mãos. Você que tem seu juízo você sabe que você pode sofrer por isso também então você acaba acreditando e confiando na polícia no poder público para resolver por você como cidadão. Mas é verdade as pessoas falam não se faz justiça com as próprias mãos não se faz sabe por que? A gente também pensa nisso e nós não somos hipócritas não tem que fazer justiça com as próprias mãos eu estou mostrando imagens aí do cara com a camisa com a camisa ali ó está vendo a jovem ali? Daqui a pouco vai aparecer o cara de repente você pode ajudar a doutora Cristiana da delegacia você pode ajudar você pode reconhecer esse cara que vai aparecer daqui a pouco ali do lado esquerdo olha lá de camisa listrada olha lá de camisa listrada de repente você conhece esse vagabundo aí e aí o cara que estava lá é o mesmo? é o mesmo? Será não? Não acho que não não é não porque o outro não está com o cara com nada na mão aquela lá é a menina esse aí não acho que esse aí não esse aí não deixa eu ver deixa eu ver se é o mesmo que a polícia está procurando é a polícia está procurando esse aí ó a polícia está procurando esse homem aí ó a polícia procura esse homem se você tem alguma alguma ideia de onde ele pode ser encontrado para ser ouvido pela polícia por enquanto ele é suspeito dos 253-1177 são 7 horas e 11 minutos 7 horas e 11 minutos no Rio de Janeiro olha aqui manifestantes protestaram contra o aumento das passagens intermunicipais Leonardo Lara alguém foi detido nesse protesto fala querido olha no total 18 pessoas foram detidas alegação da polícia de dano ao patrimônio público já que esse grupo teria chutado as lixeiras e também as portas das lojas no centro do Rio a concentração foi no final da tarde na Candelária depois seguiram em passeata pela Avenida Rio Branco carregando faixas cartazes bandeiras eles que são contra o reajuste anunciado na segunda-feira de 5,7% as passagens de ônibus que custavam 2,80 passaram a custar 3 reais e o bilhete único mais barato passou de 4,95 para 5,20 a chuva acabou atrapalhando o protesto convocado por esse grupo muita gente foi embora mesmo assim 18 pessoas foram detidas mas não houve o registro daqueles tumultos aquelas confusões todas que tivemos no ano passado Wagner ainda bem que não houve que não houve que não houve que quebração não houve vandalismo ainda bem que não houve isso agora para aumentar os ônibus foram na porta da Lérgia agora para aumentar os ônibus o preço dos ônibus tem que aumentar a qualidade do serviço não adianta querer aumentar ônibus sem aumentar a qualidade do serviço aí o povo não aguenta aí o povo não aguenta pagar mais por um serviço que não é o ideal se o povo não esperasse tanto nos pontos de ônibus se os ônibus tivessem bom estado de conservação todos eles todos eles o povo não reclamaria o povo não reclamaria agora com um serviço ruim de transporte no estado e nos municípios em especial no Rio de Janeiro mas no estado o serviço de transporte também é muito ruim aí o povo reclama e reclama com razão não pode perder a razão não pode passar para partir por vandalismo mas reclama com toda a razão atenção você já começou o dia reclamando também mas de dor no corpo está achando que não tem mais solução então preste atenção preste atenção preste atenção você pensa que ama essa calça é de oncinha? é de oncinha ah então tá bom é isso o que é isso? logo de manhã a Renata tem explicação para esse caso de dor é isso aí tem solução gente imagina eu chegar aqui na sexta-feira e falar que as suas dores não tem solução claro que tem e você que está aí com dor no corpo tem que usar gente supercalcio D porque dor nas juntas nas pernas tem solução sim é o calcio que fortalece os seus ossos e músculos lubrifica as suas juntas e manda essas dores embora rapidinho é ou não é dona Dada? eu quando eu sentia muita dor eu gastava muito com remédio para dor eu falei bom eu vou tentar tomar esse remédio então eu melhorei muito com supercalcio D e eu recomendo para todas as pessoas Dada e o calcio D para o resto da vida com certeza essa é a dona Dada liga agora sou eu mesmo então 0800-644-6868 e peça já o seu supercalcio D e me pede a promoção os 200 primeiros que ligarem vão ganhar o quanto? mas só 200? não sei 200 é muito pouco para sexta-feira Wagner vamos dobrar essa promoção hoje agora de dobrar eu fico tão preocupado então vamos aumentar a promoção opa mas é arriscado não aguenta vai aumentar vamos aumentar vamos aumentar então os 400 400 então 400 primeiros que ligarem agora a gente vai ganhar 50% de desconto no kit confiança é metade do preço mesmo é 0800-644-6868 e você ainda ganha de brinde o creme de massagem para aliviar suas dores e escolhe se vai pagar à vista ou parcelado no seu cartão de crédito tá bom demais né? tá muito bom tem que aproveitar 0800-644-6868 0800-644-6868 pois é então aqui super calçudê é mais saúde para você questão animadinha ótimo você tá aqui hoje hein sexta-feira um beijo tchau bom final de semana para você olha novidade no caso do desaparecimento da gerente de uma loja de motos no início do ano tá lembrado? nos últimos dias saques bancários foram feitos na conta dela Felipe Figueira tem as informações estas imagens foram gravadas por volta das sete e meia da noite do último dia 3 era uma sexta-feira a mulher que entra no carro e vai embora é Valdilene Souza Viana que desde então sumiu sem deixar pistas há oito anos ela trabalha como gerente desta loja de peças para motos em bom sucesso exatamente de onde saiu quando foi vista pela última vez nesta foto Valdilene aparece ao lado do carro que até hoje também não foi localizado as últimas imagens de Valdilene entrando no carro e virando aquela esquina foram gravadas por esta câmera de segurança o que mais intriga no desaparecimento misterioso dela é a curta distância que Valdilene teria que percorrer entre o local de trabalho e a casa onde morava com a família bastaria chegar ao outro lado da avenida Brasil na comunidade Parque União um percurso que não costumava durar mais do que dez minutos o mesmo caminho era feito por ela todos os dias é muito pequeno o percurso quando ela saia se ela fosse em bom sucesso ela me avisava amor estou indo em bom sucesso se ela fosse no shopping resolver alguma coisa ela me avisava amor estou indo no shopping José Eudes casado há 18 anos com Valdilene conta que os filhos do casal e a família estão em desespero sem saber o que aconteceu é muita angústia porque já tem 12 dias hoje que a gente está nessa procura dela e até agora ninguém sabe uma solução de nada nem ela nem o carro e meus filhos ficam com angústia meus vizinhos todo mundo está nessa angústia então é muito complicado para o meu lado estava sendo muito complicado que até agora nós não estamos tendo nada nenhuma solução nenhuma esta amiga chega a se emocionar ela conta que Valdilene sempre foi muito vaidosa e que isso pode ter despertado a atenção de criminosos a gente não sabe o que fizeram com ela ela não merecia assumir assim a minha mãe fica passando mal pensando nela o caso está sendo investigado nesta delegacia como desaparecimento mas as investigações podem tomar um outro rumo no último sábado oito dias depois do desaparecimento foram registrados os saques em duas contas bancárias de Valdilene os locais e valores ainda são mantidos em sigilo pela polícia eles passaram uma semana sem movimentar a conta vieram movimentar a conta agora do dia 11 para cá então para mim ela está presa em algum lugar no cativeiro com o carro e eles estão sacando o dinheiro José Eudes acredita que Valdilene está viva e faz um apelo emocionado para ter a esposa de volta por favor ele solte ela que a gente não aguenta mais é muita angústia eles já estão que eles querem o dinheiro já pegaram tudo então solte ela por favor que a gente não aguenta mais aí solta mesmo cara ô maluco família está distraçada como é que tu consegue ser feliz mesmo arrumando uma prata em cima da desgraça dos outros pensa aí maluco entrega a mulher e devolve a mulher aí maluco papo reto papo no miolo pro desenrolo vai vomita vai por mim a polícia civil informou que está guardando as imagens do circuito interno do banco onde os saques foram efetuados para incluir na investigação né então é isso aí vamos que vamos olha aqui o que que é o que que é está reclamando de que oi gente está reclamando de que de nada aqui seu Paulo vai comendo ali naquele canto para não sujar aqui né porque não é muita coisa para eu varrer e você não está me pagando muito bem mas estou todo mundo de mortadela estou no regime não, eu acho que come isso mesmo o que que está fazendo por aí estou arrumando mas eu não conto até você para dar uma foto aqui de manhã é, eu já estou aqui já mas por que que você entrou por último que é um monte de gente né Fernanda Santos Mochilinque então fala vai cair meu boneco aqui porra pode ficar sentadinha ali que eu vou arrumar aqui rapidinho o programa é meu tudo bem o que que eu vou fazer como é que vai apresentar o programa eu já estou aqui como é que tu apresentaria o programa para onde eu olho mas como você não sabe para onde vai olhar como é que tu quer apresentar o programa oi gente aí está tudo bem tá eu vou ficar arrumando aqui o que a única maneira de eu entrar é o que olha deixa eu falar da bagagem fica ali você olha ali fora do ar ah então tá 2014 2014 verão férias época em que muita gente aproveita para viajar não é isso? e nada como viajar com segurança imagina só você desembarcar pegar a sua mala na esteira do aeroporto ou no bagageiro do ônibus todo feliz porque a mala não extraviou e quando você chega em casa você descobre que a mala foi arrombada arrombaram a sua mala olha as malas comuns de zíper são facilmente violadas com a ponta de uma caneta né caneta esferográfica e depois fechadas sem que se perceba o arrombamento para acabar com esse problema a bagagem desenvolveu uma técnica antifurto para malas as malas bagagem safe bag safe bag ela tem o zíper inviolável quer ver? olha aqui o zíper ó ó o zíper ó ó ó ó não abre tá vendo aqui o zíper? não abre ó aqui ó ó tô enfiando a ponta da caneta com força ó ó e não abre o zíper ó aqui ó não abre o zíper tá vendo só? não dá pra arrombar é seguro inviolável mala safe bag da bagagem segurança e conforto pra você e pra sua família bagagem aliás é a maior e melhor loja de malas mochilas e bolsas do Brasil bagagem viu? o que que é picora? pode entrar ah tá agora tu vai fazer o que? agora eu vou ficar aqui né chega de chamar os outros já hein? agora já chega agora sou eu mas eu já mas eu tenho que chamar o Leonardo Lara o Leonardo Lara não mas já tá acabando o programa vou entrar onde agora? não mas são 7h23 ainda faltam 5 minutos comigo? não com você não eu tenho que chamar o Leonardo Lara peraí não vai limpar a mim tá bom eu vou te dar uma oportunidade você vai ler a próxima notícia você vai chamar o Leonardo tá bom? tá então vai pode aumentar a letra? não tá não pode aumentar a letra bebê assustador apavora pedestre distraído na rua que história é essa hein Leonardo Lara? não precisa contar não que eu mesma conto ih quero ver você contar essa hein picorelli duvido é uma pegadinha ela seria a primeira vítima hein Wagner ô Leo conta você porque ela tem problema conta conta você é um carrinho de bebê que eles deixam abandonado no meio da rua aí quem passa por ali fica curioso imagina que seja um bebê esquecido e aí de repente é um boneco e olha só que boneco assustador na verdade essa brincadeira toda é pra divulgar o lançamento de um filme de terror e parece que realmente as pessoas se assustaram bastante ninguém esperava que esse boneco aí que parece o Chuck sairia desse carrinho Wagner ah legal Leonardo legal tá vendo a brincadeira você viu Luciano é o Leonardo oi picorelli você só tem isso pra falar eu enquanto sou eu mereço hein eu sei quem tu quer fala aí Luciano agora tira ele do ar que agora sou eu não mas ele as mulheres pedem muita presença do Leonardo a minha também as mulheres também pedem a tua presença agora você eu vou fazer a pergunta que o Leo tá me pedindo pra fazer aqui no ponto pra você você se assusta com a boneca agora você me deixou confio não o Leonardo ali é uma bonequinha que aparece e assusta as crianças você quando vê a boneca você se assusta é opa não vai embora agora vai agora tem que acabar o programa vai pro colega segunda-feira você volta tá vai barrendo segunda-feira você volta ai meu Deus falou Leo um abraço irmão bom final de semana fica com Deus hein tamo junto olha aí sete horas e vinte e cinco minutos agora no Rio de Janeiro uma discussão entre vizinhos terminou com a morte de um rapaz de vinte e nove anos em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense a repórter Isabelle Saleme tem os detalhes rasga essa é a última foto de Cleiton Henrique dos Santos ela foi tirada numa festa um dia antes dele ser assassinado desde a morte do rapaz de vinte e nove anos a porta do quarto onde ele dormia fica quase sempre fechada esse aqui é o seu Kleber que é pai do Cleiton tem sido bem complicado né com certeza foi uma coisa muito trágica pra gente porque ele era um garoto de bem todo mundo conhece ele aqui na rua sabe que ele nunca foi de baguerra de bagunça entendeu de fazer mal a qualquer pessoa segundo a família ele e um vizinho começaram uma discussão por um motivo banal o Paul é irmão da vítima e estava com ele quando tudo aconteceu como é que foi Paul? eu estava no bar como você mesmo disse conversando nisso chegou o rapaz com duas meninas começou a brincar com meu irmão nós nos conhecíamos e meu irmão foi brincar com ele e meu irmão pegou ele no colo só que ele começou a gritar falou pra meu irmão largar ele que ele gostava de altura que ele gostava de altura e meu irmão falou pra ele se ele gostava de brincadeira falou brincar com ele e meu irmão foi botou ele no chão e deu um tapa nele a confusão foi pro meio da rua foi isso e meu irmão foi esfaqueado Cleiton foi socorrido e encaminhado para o hospital da posse mas não resistiu e morreu cinco dias depois o caso foi registrado na 58DP em nota o delegado responsável pelo caso disse que o acusado confessou o crime mas alegou que esfaqueou o vizinho em legítima defesa nós não vamos divulgar o nome dele para não comprometer as investigações mas no depoimento do suspeito ele informou que durante toda a confusão a vítima estava com uma garrafa de vidro na mão fazendo ameaças o acusado vai ser indiciado por homicídio e deve responder em liberdade por ter se entregado à polícia a gente viu nascer crescer um garoto muito educado respeitador e a gente espera que a justiça seja feita aí todos nós esperamos porque pelo amor de Deus vizinhos cresceram juntos e acontece uma tragédia dessa é triste é triste infelizmente as famílias todas que tanto quem pratica o crime como também quem recebe fica tranquila querida porque o normal é 28 mesmo fica tranquila aqui o meu querido Gustavo Marques é porque tem que avisar porque quando está lá em cima tem que entender o PAC é para poder fazer a tabelinha o Gustavo eu tenho que olhar para cá para pensar que estou falando com você eu tenho que olhar para cá eu posso contar contigo a partir de quarta-feira para a gente ajudar a Forcolente porque parece que ele está entrando em depressão já né é ele está começando a entrar em depressão porque são muito amigos né aquele mortão é amigão dele é amigão dele é amigão dele e o Focorém é borracha forte mas ele sente amizade amizade sente muita falta eu posso contar para você para a gente consolar ele a gente vai conversar com ele a gente vai conversar agora Gustavo você viu a pegadinha da boneca eu vi você alguma vez já se assustou com boneca nunca eu não tenho esse problema não você já eu não estou fora falou então aí Gustavo bom final de semana para você para você também para vocês em casa também eu volto na segunda-feira às seis e meia agora Gustavo Marques assuma o comando da Record vai que está moleza Gustavinho valeu meu irmão um abraço